Salve galera do canal, muito bom estar aqui com vocês novamente. Esse é o primeiro vídeo do ano e a gente vai começar falando um pouquinho a respeito dos acordes, das cifras, de como você poder usar com um pouquinho mais de liberdade e também como você poder se desprender, alguns macetes para você memorizar melhor, as sequências, para você ficar um pouco mais livre quando você está groovando, quando você está conduzindo uma música. Então é muito importante a gente pensar que a gente pode escrever de pelo menos duas formas a música. A gente pode pensar no modo italiano, que seria o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si e também o modo germânico, que é A, B, C, D, E, F, G. Na nossa música a gente sempre reconhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, pode ser na partitura ou qualquer tipo de notação, como notas isoladas ou a nota como ela é mesmo. Se você toca um, se você está lendo um Dó na partitura, então é um Dó, ou é um Dó, ou é... Agora quando você lê um C, dependendo do que você está fazendo, se for uma coisa mais informal, um C pode ser o Dó da mesma forma, mas geralmente o C ele representa uma cifra e nele você já tem contido três notas, que seria a terça e a quinta, além da tônica. Então eu vou ter no caso, por exemplo, dentro de um C, a gente chama ele de Dó maior, você já vai ter Dó, Mi e Sol. Isso já está embutido, quando você toca o acorde vai soar dessa forma aqui. Então eu acho muito legal quando eu sei e eu entendo que a cifra tem essas três notas, eu procuro fazê-la de pelo menos três formas. Eu tenho aqui Dó, Mi, Sol, está aqui para trás, então eu tenho um conhecimento melhor do meu braço. Ou Dó, Mi, Sol, mesmo som, ou Dó, Mi, Sol. Pelo menos três formas de fazer a mesma coisa. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Ah Fer, para que isso é tão importante? É mais para você ter liberdade no braço. Eu sempre fui muito curioso e sempre quis entender, tem nota para trás, nota aqui está tudo pertinho e nota para frente. Daí eu quero te dar uma exemplificação simples. Quando a gente pensa, por exemplo, em acorde menor, o que muda? Se fosse um Dó menor, a única coisa que vai mudar é a terça. Então se era Mi natural, passa a ser Mi bemol. Então fica Dó, Mi bemol, Sol. O acorde já soa. Essa é a sonoridade do acorde menor. Então se eu pensar em uma sequência de acorde, por exemplo, Dó, Lá menor, Ré menor e Sol maior, você já vai ter essa sequência aqui, 1, 6, 2, 5. Mas por que 1, 6, 2, 5? Quem é o 6 do Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então o Lá é o 6. Quem é o 2 do Dó? Dó, Ré. E 5. Quem é o 5 do Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quinto grau de Dó é Sol. Então isso a gente já está pensando um pouquinho em campo harmônico. Mas vamos pensar somente em cifra, somente em tríade no caso. Então eu tenho Dó, Mi, Sol. Depois tenho Lá, Dó, Mi, que seria a tríade menor. Ré, Fá, Lá e Sol, Si, Ré, que é a tríade de Sol maior. Beleza. Quando eu penso isso, eu gosto muito de pensar geometricamente. Alguns alunos não entendem muito isso. Eu penso mais ou menos em desenhos que eu estou usando no braço. Isso me deixa um pouco mais livre. Eu não vou precisar ficar acompanhando toda hora. Dó, eu leio lá na partitura. Dó, Lá menor, Ré menor, Sol. Eu entendi a sequência, eu já memorizo isso. Dó, Lá, Ré e Sol. Gosto muito dessa visualização. Acho que isso me ajuda pra caramba. Eu tenho que pensar em menos coisas. Então sobra mais espaço pra eu encaixar as notas que vão complementar isso mais legal. Então vamos pensar em uma situação simples do dia a dia. Um groove. Dó, Dó, Dó. Lá menor. E Sol. Beleza. Eu sei essa sequência, já entendi onde estão as tônicas aqui. Tá tudo legal. Agora eu vou pensar. Eu posso distribuir esse ritmo, por exemplo, com a tríade. Dó, Mi, Sol. Lá, Dó, Mi. Ré. Ré, Fá, Lá. E Sol. Sol, Si, Ré. Já começa a criar uma ideia de groove. É claro que quando você ouve a sonoridade, você fala, pô, interessante, eu já estou distribuindo algumas notas, mas não é algo que soa muito maduro, aquele som que a gente ouve, né, os grandes baixos que estão tocando, não é esse som ainda. Mas é a partir daqui que você começa a amadurecer o seu som. Por quê? Vou fazer uma exemplificação bem simples. Se eu tocar a primeira nota lisa, a segunda eu distribuo a tríade. Toco a terceira lisa, e a quarta eu distribuo a tríade. Você vai ver que já dá um pouquinho pra você entender essa ideia. Então, eu tenho lá, três, quatro, Sol. Então, assim já dá pra você entender como que você pode usar no seu dia a dia. Então, às vezes eu uso muito, às vezes eu uso pouco. Então, vai variar muito daquilo que você está como ideia aí. Então, se você gostou dessa dica, não deixa de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E, além disso, não deixe de experimentar sete dias grátis do nosso portal embaixo dos dedos. Basta você clicar e fazer o seu cadastro aí no link que está na descrição. Tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.